Pensei em que estava feliz Eu pensei Fazendo sempre aquilo que quis Eu me perdi Mas eu queria me perdi Estou aqui Tu estás aqui em mim Meu coração perdeu Eu me perdi Eu te amo Oh, não é? Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL